Ué, você acha? Sério mesmo? Vamos falar de novo, então. Pessoal, ela está me falando aqui que vocês podem ter ficado com dúvida em relação ao assunto que a gente vai tratar no dia da palestra Vícios e Virtudes. Bom, se esse é o seu caso, eu vou tentar ser mais clara dessa vez. Na palestra Vícios e Virtudes, nós vamos falar sobre o sistema dopaminérgico. O sistema dopaminérgico, para nós, na neurociência, é o sistema que a gente brinca e chama de Should I Stay or Should I Glow? Aquele sistema, caso eu copo uma bicicleta, vou ou não vou, é o sistema tomador de decisões, certo? E é ele quem faz com que a gente repita diferentes comportamentos de forma habitual. Que a gente sempre ande do mesmo jeito, coma as mesmas coisas, se comporte de um jeito muito parecido todos os dias, consumindo e fazendo as mesmas coisas todos os dias. E aí, quando a gente resolve mudar algum desses nossos hábitos, parar de fumar, fazer uma dieta, mudar o jeito com que a gente mexe na nossa agenda, cumpre os nossos compromissos, a gente se depara justamente com a força desse sistema. O sistema dopaminérgico é muito insidioso, é muito forte e nos leva a repetir compulsivamente todos os nossos comportamentos. Mas na palestra Vícios e Virtudes, eu vou te mostrar o que é da questão. Como é que você pode trabalhar com o sistema dopaminérgico em seu benefício, em seu favor? Então, esse é o nosso assunto. Junte-se a mim, junte-se a nós, no dia 20 de junho, no Espaço Fit, sábado de manhã, vai ser um prazer vê-lo conosco. E eu tenho certeza que vai ficar tudo muito mais claro em relação aos seus hábitos, aos seus compromissos, aos seus vícios e, obviamente, às suas virtudes. E agora, ficou melhor?